Quando eu era pequeninho, tinha mal inclinação Eu arriscava a minha vida pra montar em qualquer pagão Foi vida minha Eu lançava burro bravo, chegava ele no morão Oh, machucava a terra, levanta a poeira do chão Foi vida minha Quando eu entrei pra dentro, saí colombio na mão Eu carcei meu par de espora, comei dor de coração Foi vida minha O que eu tinha mais vergonha, é da filha do patrão Estava dando risada, fama o meu jeito do peão Foi vida minha Quando eu montei no macho, no descer de um ladeirão Eu vi a morte pro meus olhos, no descer de um chapadão Foi vida minha Um macho pulava arco, que formava a serração Eu encontrei com meu benzinho, nenhum pude dar a mão Foi vida minha Eu encontrei com meu benzinho 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 Eu encontrei com meu benzinho